Lúcio Conquista Sei que você não ama mais ninguém Ele quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço tentar mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Curte aí galera, Lúcio Conquista com a Nivel, vai lá Lúcio Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço tentar mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro, não ama mais ninguém Amoleça esse pé que não vem, me dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Uhul, Lúcio Conquista com o Eribelto